E olha, vamos falar de saúde. O hospital de Capinzal registrou um caso importado de malária. E o Alexandre Madoli está chegando com as informações. Alexandre, qual é a situação desse paciente agora? Bom dia pra você. Oi Marta, bom dia pra você, bom dia pro Paulo, a todos acompanhando o SC Noir. Esse paciente está internado lá no Hospital Nossa Senhora das Dores do município de Capinzal. Esse caso foi confirmado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. O paciente é um jovem de 19 anos que procurou atendimento médico na última sexta-feira. Ele veio de Roraima para trabalhar em Capinzal, cidade lá do meio-oeste do estado. O homem chegou a pronto atendimento do hospital com cerca de 40 graus de febre, calafrios, dor de cabeça e suor excessivo. O paciente contou à equipe médica que foi diagnosticado com malária há poucos meses. Nós conversamos com a diretora do hospital, a irmã Adelaide Frigo, e ela conta um pouquinho mais sobre o estado de saúde desse homem. Assista. Se sentiu muito mal, com febre alta de 40,3, veio para o hospital, onde os médicos descartaram a possibilidade de ser uma doença de dengue, e mesmo ser o Covid, e foi investigado, e o paciente foi diagnosticado com a malária, porque ele relatou que havia tido a malária há poucos meses. Então, nesse sentido, também o Hospital Nossa Senhora das Dores está com esse paciente, ele continua internado, está sendo ainda feito outros exames, porque cada tantas horas eles realizam novamente o exame laboratorial para saber como está a malária. Então, no momento ainda, o paciente continua internado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou esse caso e disse que, ao identificar um caso como esse, solicita a medicação que fica armazenada nas 17 regionais de saúde do estado de Santa Catarina. A secretaria lembrou ainda que a maioria dos casos registrados aqui no estado são importados de outras áreas endêmicas. Vale lembrar que os sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, entre outros. Esse tratamento é fornecido gratuito pelo SUS, então esse caso de malária é importado, né? O homem veio de Roraima, em busca de trabalho em Capinzal, chegou, passou mal, procurou a unidade de saúde. Então, você que apresentar qualquer sintoma pode procurar a unidade de saúde, mas a Secretaria de Estado de Saúde lembra que esse caso é importado. Marta Paulo.